Tentei esquecer mais uma vez e acabei voltando Porque por onde andei, não deu para ficar sonhando E a estrada que levou, você que nunca mais voltou Uma porta lhe espera, lhe espera Nossos caminhos são iguais Vamos voltar para viver em paz Nem tudo está perdido entre nós dois Se ainda existe amor Só agora eu sei que só você pode trazer de volta a minha paz Só agora eu sei o quanto eu, o quanto eu te amei demais Não vamos mais deixar que qualquer coisa venha nos separar E aquela porta que viu você sair Quer ver você entrar Só agora eu sei que só você Pode trazer de volta a minha paz Só agora eu sei o quanto eu, o quanto eu te amei demais Não vamos mais deixar que qualquer coisa venha nos separar E aquela porta que viu você sair, quer ver você entrar E aquela porta que viu você sair, quer ver você entrar Aquela porta De que vale a vida sem você, eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Se você não vem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito Você, amor maior, onde andará Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem para ficar Por que você não vem me aquecer Por que você não vem me aquecer Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito Você, amor maior, onde andará Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande, tudo é triste Onde quer que eu ande, tudo é triste Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Se já esqueceu o amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Eu preciso tanto de você Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Todo mundo no jibão? Hoje é domingo e lá vou eu todo contente Com saudade de rever aquela gente Largo tudo na cidade e vou pro mar Areia branca até que é um bom lugar Praia de Tibal Que legal Pingo de água doce Que colosso Areia colorida Que vida Lá em Moçoró Praia de Tibal Que legal Pingo de água doce Que colosso Areia colorida Que vida Lá em Moçoró Hoje é domingo e lá vou eu todo contente Com saudade Com saudade de rever aquela gente Com saudade de rever aquela gente Largo tudo na cidade e vou pro mar Areia branca até que é um bom lugar Praia de Tibal Que legal Pingo de água doce Que colosso Areia colorida Que vida Lá em Moçoró Uau Praia de Tibal Que legal Pingo de água doce Que colosso Areia colorida Que vida Lá em Moçoró Uau Praia de Tibal Que legal Pingo de água doce Que colosso Areia colorida Que vida Lá em Moçoró Uau Praia de Tibal Que legal Pingo de água doce Que colosso Amém Quanto tempo sem te ver Hoje eu quero recordar O seu beijo, o seu carinho Que eu não consigo esquecer Eu não sei por onde andas Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Serás sempre o meu amor Vou me vendo E só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante Dos olhos que eu não posso ver Vou me vendo E só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante Dos olhos que eu não posso ver E cada dia mais distante Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver Vou vivendo Jesus Cristo é a única solução e a razão E qualquer dia desse, ele vem pra nos mostrar, pra nos mostrar O caminho certo está tão perto Jesus Cristo vai voltar A luz que vem com ele vai o mundo iluminar, iluminar E forma um arco-íris por onde nós vamos passar Essa oração, vem irmãos, vamos cantar Jesus Cristo está voltando, ele não demora, vai chegar Eu também tive a chance de poder agradecer pro mundo ver e acompanhar Jesus Cristo está voltando, ele não demora, vai chegar Aí vai essa mensagem, não é imaginação, preste atenção Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão Aí vai essa mensagem, não é imaginação, preste atenção Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão Jesus Cristo é a única solução e a razão de você eu estou sofrendo vou cavalgando na esperança de encontrar você que eu nem sei por onde anda mas sei que voltarei nesse dia em que você me procurar não quero ver você chorando nunca mais porque é seu só seu meu coração não quero ver você não quero ver você chorando nunca mais porque é seu só seu meu coração amor assim tão puro meu bem não existe mais vem ficar aqui comigo meu amor não só não sofreu não sofra mais procure compreender que eu vou fazer você sonhar o tanto quanto eu gosto de você meu bem não quero ver você chorando nunca mais porque é seu só seu 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 coração porque é seu 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 coração Temos muito tempo e uma vida temos muito tempo e uma vida pra viver não quero ver você chorando nunca mais não quero ver você chorando nunca mais porque é seu só seu meu coração não quero ver você chorando nunca mais não quero ver você chorando nunca mais não quero ver você chorando nunca mais O que é que você tem? Conta pra mim Eu não quero ver você assim A felicidade ainda existe Eu não quero ver você tão triste A felicidade ainda existe Eu não quero ver você tão triste Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Música Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Música Se qualquer dia desse Ao você despertar Olhar para o seu lado Não mais me encontrar Não fique triste não, meu bem Eu não lhe troquei por ninguém Música Se um dia eu for embora Será pro nosso bem Melhor que eu vá embora Antes da gente se odiar Melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Sem precisar chorar Eu te agradeço os momentos que passamos Pelo futuro azul que juntos programamos Na realidade nós sabemos que tentamos Música Se não deu certo Se não deu certo Foi porque a vida achou melhor assim Música Muito obrigado Pelo tudo que aprendi Perco uma amante Mas uma amiga Sei que vai ficar Em qualquer dia Em qualquer hora Ou em qualquer lugar Quando lembrar de mim Se lembre com carinho Música Pois continuo sendo o mesmo Grande amigo Desejando que você Em seu caminho Em seu caminho Possa ser feliz Música Mas tudo é brincadeira Música Besteira até pensar Música Se um dia eu for embora Música Poder te abandonar Música Como é que eu posso te perder Música Você me trouxe a vida Música É sem você morrer Música 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 Música